Galera, eu já contei pra vocês a minha história com esse jogo, Street Fighter 2 do Super Nintendo, The World Warrior. Melhor jogo do Super Nintendo de luta, na minha opinião, galera, e vocês vão conhecer essa história, é agora, vamos lá. Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Tola Games para mais esta gameplay aqui, galera. Hoje é um jogo nostálgico, não tenho o que dizer, na minha opinião, o melhor jogo do Super Nintendo de luta. Galera, esse jogo aqui, claro, aqui tem muita nostalgia envolvida, tem muita história pra contar, inclusive. Mas, na minha opinião, é um jogo que marcou demais, né, não só a minha, a todos os meus amigos, conhecidos, que eu já troquei a ideia. E hoje, então, a gente vai tentar zerá-lo aqui e eu vou contando ao longo da gameplay um pouco dessa nostalgia, um pouco dessa história, da minha história com esse game. Beleza? Mas, antes de começar, galera, vamos aqui, vocês conhecem aquele esquema de, da gente trocar as cores, da gente poder pegar a cor secundária dos personagens? Eu já vou mostrar pra vocês aqui, eu vou deixar na tela o esquema, a gente vai ter que fazer, na hora que a gente reiniciar aqui o jogo, a gente reiniciar o game, a gente tem que fazer pra baixo R, pra cima L, Y e B. Vocês vão escutar esse somzinho aí, não sei se deu pra ouvir. Mas é um som característico que diz que deu certo. Além disso, olha só, o fundo fica azul, né, o fundo do game aqui fica azul. Antes era preto, né, aqui essa tela aqui principal, agora ela fica azul dizendo que o cheat, né, o código deu certo, né. E daí, então, a gente vai zerar, jogar no modo mais difícil, no hard, pra dar aquele final diferente. Não sei se vocês se lembram, né, aqui nessa versão, se eu não me engano, acho que é só no nível 7 ou 6 também, se eu não me engano. Se a gente zerar, além do final do personagem que você estiver jogando, também vai ter aquele final especial, com aquela música que eu acho fantástica, né. E a versão do fliperama, basta você zerar com uma ficha, né. Se você zerou com uma ficha, já tem aquele final com aquela música diferente. Aqui na versão do Super Nintendo, do port do Super Nintendo, é só mesmo se você zerar no modo mais difícil, né. Então, o que eu falei das cores, é, se você pressionar qualquer botão, vai selecionar a cor padrão. Mas se você selecionar com o start, ó, ele pega a cor secundária aqui, no caso do Ryu, essa cor azul. E todos os personagens aqui, ó, Chun-Li e todos os outros vão vir com a cor secundária também, né, galera. Pessoal, esse jogo aqui, sério, eu joguei demais, perdi as cores, não sei dizer pra você quantas horas foram. Mas, assim, ele é o divisor de água, assim, é o jogo que fez com que eu me apaixonasse por jogos de luta e também me apaixonasse pelo Super Nintendo. E foi meu único console, diga-se de passagem, né. E daí, com esse game aqui, galera, eu gastei muitas horas. E além disso, depois que veio a versão dos arcades, né, e depois as versões modificadas, o Street Fighter de rodoviária e assim por diante, né. E aí, com esse game aqui, galera, eu joguei muito no quarto da minha casa, assim, lá na casa dos meus pais, é vidrado na minha televisão lá, a TV era preto e branco ainda, depois foi vir uma TV colorida, e eu já jogava Street Fighter preto e branco mesmo. E, galera, sério, não sei vocês, assim, mas foi o meu primeiro cartucho, né, e o meu primeiro contato foi... É, quando abriu na minha cidade lá, uma casa de jogos lá, uma locadora, né, e apareceu lá o Super Nintendo, né, e eu vi pela primeira vez o tal do Super Nintendo. E o primeiro jogo que eu vi do Super Nintendo foi esse Street Fighter 2 aqui, né. Então, pra mim, ele tem um significado muito importante, né, tem uma nostalgia muito grande pra mim, né. Tanto é que a casa de jogos lá, né, a locadora, se chamava Street Fighter, né, porque foi o jogo, assim, que mais chamou a atenção de todo mundo naquela época, né. E, pensa, e não foi só de momento, assim, não, tipo assim, ah, jogo legal e tal, não. Não, foi uma paixão, se que durou anos. Aliás, dura até hoje, né, galera. Eu adoro esse jogo até hoje. Fichas! 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 A!!!!!! A toda recordingita, osoby, manasça你好! Fichas! Fichas! Com o marcareiro número 273! Uma banda de Farplica! Pratique, tira! Pratique! Pratique! Pratique, tira! Pratique, tira! Apenas uma vez que a professora mandava a gente ficar quieta ou ir pra fora da sala de aula, porque a gente não parava de conversar sobre esse jogo, né? Isso quando a gente não matava a aula, né? Gazeava a aula, não sei como é que vocês chamam aí, né? Pautava a aula justamente pra ir lá jogar, né? Pra ir lá gastar algumas horas, né? Nessa época, a locadora fazia aquele esquema de vender horas, né? Você comprava lá, sei lá, 30 minutos, comprava uma hora no Super Nintendo, né? E daí a gente ficava jogando lá, né? Eu me lembro assim, eu acho que era todo dia, todo dia eu pedia dinheiro pros meus pais, assim, ah não, me dá isso, sei lá, naquela época devia custar, acho que um real, um real, é, acho que um real em uma hora, 50 centavos meia hora, acho que era isso, né? Daí era todo dia, galera, todo dia tava eu lá jogando Street Fighter, o caramba, o sangue é muito louco aqui, cara Eu sempre jogo, eu sempre jogo, eu sempre jogo, ele, é, o Street Fighter sempre na defensiva, né? Ai, agora tomei, perdi, não, eu tinha saído do transe ali, mas não consegui dar o choro aqui na hora, leu, droga Três pulhoras, vamos tentar aqui, né, tipo, zerar no modo difícil, se eu não me engano, não, 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 é, não precisa, tipo, não perder nenhum round, assim por diante, né, mas tem que zerar no modo mais difícil, pra poder dar aquele final especial, né? Ui, quase que eu tomei um Giratório agora, hein? Kenny Scalia sempre tem essa manha, né, de você ficar pulando e chutando, assim, e aceita fácil Pela primeira, não! Espaço do trigo deرجada Receita no Hadooku Com estão! therm landfill Com custa, e outros? Carceria- respiro! Carceria- respiração! Carceria- respiração! Carceria- respiro! Carca! Carceria- respiro! Val города jogadas em casa! Ahushin! Aosha! 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 Mais tarde, mais tarde! Um segundo de oito de fevereiro? Um segundo de novembro? Um segundo de novembro, o agora? O outro? Ei... Ai, me agarrou, safado. Eu que ia pegar você. Cara, eu dou o sim. Se você bobear, ele te pega. Normalmente, você ganha dele fácil, mas... Não pode dar mole. E aqui ele está com uma cor azul, celeste. Que cor que é essa aqui? Um azul. Azul. Como é que é? Aquela versão de rodoviário, vocês falaram que ele... Estava com cor de açaí, né? Mas era mais roxa, né? Aquele está mais azulzinho. Está parecendo com a cor do Ryu, né? Não, não vai cuspir fogo, não. Ai! Toma ali. Ai, galera. Não, muita história, né? Muitos momentos, né? É que eu estava falando, né? Eu jogo o Street Fighter assim, né? Sempre na defensiva, né? Sempre contra-atacando e assim por diante, né? Quem era viciado nos fliperamas, assim, né? Jogava bastante um contra o outro, né? Aprendi os combos e tal, né? Os golpes que melhor combinam, né? Para fazer uma sequência com três golpes e tal. Isso a gente só foi saber que existia depois que a gente conheceu mesmo a versão de arcade, né? Porque por mais que a versão de arcade tenha saído primeiro, Lá na minha cidade, foi a do Super Nintendo que apareceu primeiro, né? Tanto é que eu achava que a versão do arcade tinha vindo depois, né? Naquela época, né? Tinha saído depois. Só mais pra frente fui descobrir que não. Aquela que é a original. E essa aqui do Super Nintendo é um porte, né? Uma versão feita um ano depois, mais de um ano depois, né? Do sucesso da primeira, né? Toma na cara, é ronda. Cara, é ronda também, é um que você não pode vacilar, velho. É bem difícil você ir pra cima dele por conta daquele golpe que ele faz assim, né? Vem, dá o... Ui, ui! Toma! Dá de novo, vai, 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 vai. Aê! Perfeito! Vamos que vamos, pessoal. Tô até que tô durando bastante aqui. Se eu perder aqui, daí eu troco pro Ken, talvez. Esses são os personagens que, né? Acho que a maioria de vocês também, não sei, mais aprendeu a jogar, né? Os demais ali é bem difícil, né? E essa música, galera? A tria sonora da fase do Ken é muito boa, né, galera? Fala a verdade. Eu adoro, assim. Não, toma. Mas é muito importante. Ah, e agora... Agora me fez lembrar de uma coisa, né? Na versão do Super Nintendo aqui... Ah, tem um detalhe, né? Que ele não tem nos arcades, que é o som da magia, né? Dos golpes, na verdade. Ah, e elas têm entonações diferentes de acordo com a força, né? Mas se você dá a magia, por exemplo, o Hadouken, o soco fraco, o Ryu, o Ken, ali, ele vai falar um Hadouken mais grave, né? E se você faz com o médio, ele vai dar uma voz média, assim, e com o soco forte, ó. Com o som bem agudo, né? E com o fraco, bem mais grave, né? Eu achava isso legal, assim. E não tinha no arcade. Ele falou, ah, por que o arcade não faz assim, né? É isso uma das coisas que, inclusive, eu achava que a versão, não, a versão do Super Nintendo é melhor, né? Porque tem esse detalhe, né? Caramba, errei. Errei de novo. Ai, me ferrei. Ai, agora eu vou com a fita. Vou nada. Toma, rapaz. Tá louco, o Ken é apelão, galera. Ken é difícil de vencer. Olha lá, foi por um triz, hein? Então, esse era um detalhe que eu achava muito interessante, assim, né? Da voz, né? Da entonação da voz ser diferente, né? Acho que todos. O Alec Fu também, do Guilherme, é assim. É... O Eronda também é assim. Aqui eu tinha uma manha, né? Tanto com o Hill, quanto com o Ken. Eu tentava ir só na giratória aqui, contra o Balrog. Agora... Sempre que ele dá esse pulinho pra trás, é porque ele vai vir, né? Com tudo, assim, né? Daí você pega ele no Hadouken, né? Mas, né? No nível 7 aqui, é normal ele começar a te dar golpes sem parar. Ó, eu começo abaixado, né? Daí ele vem pra cima. Às vezes, tem vezes que tonteia duas vezes em sequência, assim, né? Agora é difícil pegar ele. Aí. Deu boa. Mas eu me lembro, assim, né? Tipo, de começar sempre na giratória aqui no Balrog. E se acertar o primeiro chute, você vai até o final do round. Às vezes, perfect, né? De boa contra ele, né? Aqui na versão, nesse porte, né? O estágio do carro. Vem aqui pra frente, né? Na versão do Arcade, o bônus estágio, né? O bônus stage do carro é o primeiro, né? E aqui no Super Nintendo tem aquele bônus stage das pedras, né? A pedreira lá, né? Depois que é o carro. E daí, nessa versão, não tem os barris. E não tem os barris de madeira. E não tem os barris de metal, né? Aqueles barris de óleo, né? O bônus, né? Aqui só tem o bônus da pedra e do carro, né? O Vega, meu Deus do céu. Ô bicho difícil, galera. É muito difícil. Ó, você não consegue tirar essa voadura dele. E o bichinho tá aqui, ó. Amanhã era você esperar ele pular lá atrás, ó. Isso, curar, né? Aí, deu certo, né? Pegou duas e ainda morreu. Tch, agora ele fica doido. Quando ele começa a perder, ele fica maluco, fica louco, né? Ele vem pra cima, sangue no zóio. Ele sempre, né? Foi um dos personagens mais difíceis de derrotar, galera. O Vega não tem pra ninguém, né? Cara, ele tira muito, né? Ó, agora eu não alcancei ele. Mas aí você espera ele escorar, ó. Daí você pula. Tem que ser o time certinho. Ih, não caiu pra trás agora. Me ferrei agora. Ó, aqui, ó. Aí você pula, pula e pula. Daí ele fica tonto, né? Aê! Deu boa! Essa era a manha, né? Não sei quem conhece outras manhas aí. Mas pra derrotar ele, sempre fiz assim. Sempre deu certo, né? O Sagat é aquele esquema, né? Você esperar ele dar o Tiger. Tentar pular pra cima dele, né? Então você fica sempre... Eu fico sempre na defensiva contra ele, né? Mas não tanto na defensiva, né? Que o cara pula... E ele tem um ponto fraco, né, pessoal? Só quando ele dá... Isso na versão do Super Nintendo. Dos arcades não tem. E quando ele dá o Tiger Uppercut... Se você golpear bem nas costelas dele, né? Quando ele estiver lá em cima, Atira muito life. Mas muito life. Ai, errei! Tiger! 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 Pular! Tiger! O Hover! O Hover! O Hover! Se você fizer isso aí que eu fiz, né? Aqui não deu pra ver quanto de life ia atirar, porque ele só tinha pouquinho, né? Mas se ele der o Tiger Uppercut, se você conseguir defender, você pula e chuta. Galera, mas vai... Vai muito life. É o ponto fraco dele, né? Vamos ver se ele dá um Uppercut de brinde aqui. O Hover! 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 Se ele fosse no nível mais fácil, com certeza tirava mais. O Hover! Quem é o Hover! Al منtero! O Hover! Tem uma esplacidade bacana é toda com as cores secundárias. Então o Bizon aqui vai estar verdinho. É isso mesmo. Bizon verdinho. Vamos lá Bizon, não me apronte. Vamos zerar aqui com o riozão. Se tudo der certo. Olha ele tenta dar o Cycle Crusher bem debaixo da gente. Essa é a outra manha dele. Todo mundo pelo menos na minha cidade fazia assim no começo do round. Você começa pulando junto. Nossa, ele está muito... Ele não quer sair dessa técnica dele. Deixa eu vir mais para trás aqui. Se ele aceita mais. É bem difícil agarrar ele. Normalmente é ele que agarra. Vai dar esse pulinho para trás também. É porque ele vai dar o... Psycho Crusher. Psycho Crusher. Renda de dois. Fute! Toma! 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 com todas as lembranças daquela época, com os colegas, e a gente na locadora, nossa senhora, tardes e tardes na locadora tentando zerar, né? Aí a gente vai, claro, ficando bom no game, uma hora a gente consegue, né? E é claro, todo mundo queria zerar com todo mundo, né? Todos os personagens, né? E pra zerar com o Dalsim? Nossa, o Dalsim foi muito tempo tentando, muito tempo tentando. O Dalsim, pra mim, pelo menos, é o mais difícil de conseguir, né? Com todos os demais, até que não é, assim, uma tarefa tão complicada, né? Vamos aqui colocar nosso game e eu vou deixar vocês com o final especial aqui, né? DG de Toloi Games. Tá aí! Cadê o ED aqui? Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por terem assistido mais essa gameplay aqui no canal. E a gente se vê, é claro, no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!